Música Participe da sexta caminhada contra a intolerância religiosa do povo de santo do nordeste de Amaralina Dia 27 de maio, às 8 horas da manhã, saída final de linha do nordeste Apoios, coinonia, SESI, Secretaria de Cultura Nordeste eu sou, governo do estado da Bahia, Prefeitura de Salvador e Associação Pássaros das Águas Participe, venha de branco para a sexta caminhada do povo de santo do nordeste de Amaralina Dia 27 deste mês, saída às 8 horas da manhã, do final de linha do nordeste Realização e coordenação de defesa e preservação das religiões de matriz africanas do nordeste de Amaralina Música 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 Música